E aí minha turma bonita, aqui seu cantor Daniel Araújo Passando pra deixar mais uma live com muita dedicação pra vocês, tá bom? Em nome da Fundação Cultural do Estado, Pará, Governo do Estado Simbora minha banda de sucesso, vem! Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolha farro e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje é noite Vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece, ou tu não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolha farra o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Vou botar pra gerar Vou chorar, vai ligar Cê vai beber, vou chorar, vai ligar Chegou a minha vez de maltratar Olha o piseiro, vai Chama que ela vem Assim Volta, bebê Volta, bebê Alô, dê Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa, ela é profissal demais Vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é seduzente, é envolvente A sentada é diferente Mas até com a tua mente Com ela já vai quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Delírio, fico louco Você desce, me desce, me dá, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, senão me acaba na cachaça Olha o solinho diferente Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa, ela é profissal demais Vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, é seduzente A sentada é diferente Mas até com a tua mente Com ela acha que é quente E volta, rapariga E volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delírio, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delírio, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Eu tô aqui, tô sofrendo na solidão E sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissa demais Vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mas até que a tua mente Com ela já pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delírio, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Vem de sucesso Esse amor ainda é seu Sempre te pertenceu Nunca para, nunca pensa e nunca diga não E nunca peca a razão Esse amor ainda é seu Sempre te pertenceu Nunca para, nunca pensa e nunca diga não E nunca peca a razão Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Oh Que é todo dia o seu Esse amor Sempre te pertenceu Vai Esse amor Ainda é seu Sempre te pertenceu Nunca para e nunca pensa e nunca diga não E nunca peca a razão Esse amor Ainda é seu Sempre te pertenceu Nunca para e nunca pensa e nunca diga não E nunca peca a razão Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Ô pegada diferente Vem que vem Olha a pegada de vaqueiro Chama nosso ringue, chama nosso ringue Rei da pressão ideal Tirar o chapéu O nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando Não pode parar Já está na roça É assim Você dança-se comigo Que eu te jogo Você dança-se comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Se joga no passinho Vamos juntos Xandega Fizeiro vai bombar Fizeiro vai bombar Você dança-se pra mim Se joga no passinho Fizeiro vai bombar E o nosso som é massa e você vai gostar Fizeiro tá rolando Fizeiro tá rolando Não pode parar Fizeiro tá rolando Não pode parar Fizeiro vai bombar Fizeiro vai bombar Se joga no passinho Que eu te busco Pra mim Você dança-se comigo Vem de ladinho Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Se joga-se pra mim E vamos juntos Xandega Fizeiro vai bombar Você dança-se pra mim Vamos juntos Xandega Fizeiro vai bombar Olha o swing Olha pra ação Vem, vem, vem Música Onde acontece a festa, a novinha me chamou no canto E vê se pode, e vê se pode A novinha rebolando em cima do camarote E vê se pode, e vê se pode A novinha me chamando, requebrando E vê se pode, vê se pode, vê se pode E vê se pode, a novinha releva E vê se pode, e vê se pode A novinha vai descendo em cima do camarote Ela me falou que é rei, me bebida Trabalha, me pica, na brincha, na brincha Tô com a lindadeira e tô com a galinha Que hoje tenho certeza que tá cheio de tabrinha Ela me falou que é rei, me bebida Trabalha, me pica, na brincha, na brincha Tô com a lindadeira e tô com a galinha Que hoje tenho certeza que tá cheio de tabrinha E no bailão, onde acontecia festa A novinha me chamou no canto E vê se pode, vê se pode A novinha, requebrando E vê se pode, e vê se pode A novinha vem descendo em cima do camarote E vê se pode, vê se pode, vê se pode A novinha rebolando em cima do camarote E vê se pode, a novinha requebrando Chama Olha o pizeto Ela me falou que é rei, me bebida Trabalha, me pica, na brincha, na brincha E eu parei de bem, tô com a galinha Que hoje tenho certeza que tá cheio de tabrinha Ela me falou que é rei, me bebida Trabalha, me pica, na brincha, na brincha E vê se pode, a novinha requebrando E se pode, vê se pode, vê se pode A novinha rebolando em cima do camarote E vê se pode, vê se pode A novinha vem dançando, rebolando E vê se pode, vê se pode A novinha vai descendo em cima do camarote Vai Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrado Nada contra a setinha, mas eu gosto da navada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Tá contra a setinha, mas eu gosto da zanada Bota pra gerar Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto das malvada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto das errada Tu quer casamento, mas eu gosto das erra Tu quer casamento, mas eu gosto da zanada Não tô valendo nada Tchau, tchau Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto das erradas Chama no fim Putaria, putariazinha Tá de palhaçada, sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Tá contra a setinha, mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Sou da putaria Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Já tá contra a setinha, mas eu gosto das erradas Chama no fim Vem, vem, vem de sucesso Eita, pração mundial Tudo isso em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Ressaltando mais uma vez, tá bom? Que essa live foi feita com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, pra me seguir nas redes sociais Sigo de volta lá Lá no Instagram é Daniel Araújo, cantor E telefone pra contato Para shows 8498 5529 Alô, meu irmão, Lucas Barber Barbearia, fio do navalha Tamo junto, misturado A barbearia das estrelas Chama na bota, meu irmão Simbora de sucesso Oh, paixão Essa é pra relebrar E ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz E quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz por que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você E ontem te encontrei Você estava tão bonita E demais, parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz E de quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz por que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração E desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Renata Fundação Cultural do Estado do Pará Governo do Estado Eita, pressão ideal O forró não para, menino Que é de sucesso Olha a pegada de vaqueira Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Odeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Do quarto tirando roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe Daniel aqui é capa louca Do quarto tirando roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Tô pra fazer aquelas coisas Sabe que Daniel aqui é capa louca Olha a pegada de vaqueira Menino Vem descendo Vem trabalhando Todo meu vaqueira Uma do meu Brasil Aperta a luba Chama na bola Onde é que cê tá? Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Odeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Do quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Pra fazer E sabem que o vaqueiro aqui é capa louca Do quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A me dane E eu aqui te deixo louca Olha a pega de vaqueira Meu irmão Chama na bola É sucesso É swing Bora, João Gomes Bora, sucesso Bora, sucesso Eu vou no meus companheiros Eita, pegada diferente As iguais, menino Chama que é sucesso Uh Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar ao seu lado Falar no ouvido Você é mais bonita O pedaço da vida É de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer seu vaqueiro Filho de verdade Vem matar logo o beijo Ponto eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar De novo E o seu beijo Me enlouqueceu E tudo que a gente Já fez foi pouco Eu quero sentir Seu corpo no meu Tô querendo te amar De novo E o seu beijo Me... Ó E tudo que a gente Já fez foi pouco Eu quero sentir Seu corpo no meu Olha a pega de vaqueira Bebão Pega até seu Zé Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar ao seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonita O pedaço da vida É de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer seu vaqueiro Perder de verdade Vem matar logo o beijo Quando eu te vejo Acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar De novo E o seu beijo Me... Ó Ó Ó E tudo que a gente Já fez foi pouco Eu quero sentir Seu corpo no meu Mais uma Mais um sucesso É nome da Fundação Cultural Do Estado do Pará Governo do Estado Mais um hit Vem que vem Chama E alguém me fez Ou desacredita que existe amor E no meu coração Pisou Pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Olha o solinho Que alguém me fez Ou desacredita que existe amor O meu coração pisou Pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Alô Maurinho Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Olha a pegada de vaqueiro Vai Olha a pegada diferente das iguais Chama É nome da Fundação Cultural do Estado do Pará Uou, pressão Abraça apaixonado Sendo forró E diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Eu vou ser sério Solo de cinema Mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uuu, eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito não Você tá numa selada Cada um possível Eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uuu, eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero Alô, Maurinho Alô, eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero E o que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito não Agora não tem jeito não Você tá num assilado Cada um possível Você como eu quero Alô, eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior E vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uuu, eu quero você como eu quero Uuu, eu quero você como eu quero Obrigado gente Em nome da fundação Com o Grau do Estado do Pará Obrigado por mais oportunidade Valeu gente Até a próxima Se Deus permitir Obrigado meu Deus Obrigado gente Por ter compartilhado Essa live maravilhosa com a gente Obrigado minha banda Alô Rádio Obrigado parceiro Alô Diego Produções Alô Clemson Chão Obrigado gente Valeu Dê mole Lerbi de raparia Lerbi de puta Lerbi de puta . . . . . .